Música Fala galera, tudo bom? Estamos de volta e como prometido, hoje vou ensinar vocês então a fazer o King Kong esses monstrões gigantes de Godzilla vs King Kong, só que de um jeito super fofo, de um jeito que você nunca viu tá bom? A gente já transformou o Godzilla na segunda, hoje então vamos fazer aqui o King Kong em estilo Kawai o grande Kong, o Rei Kong, no estilo super fofinho, esse mega macaco gigante, esse gorila gigante aí né a gente vai começar fazendo um círculo, um risquinho aqui embaixo, do mesmo tamanho ali mais ou menos opa, pera aí, vamos lá, já fiz aqui o esqueminha básico e aqui vai ficar o corpinho, mais ou menos como a gente fez com o próprio Godzilla, tá bom? Só que vai ter umas curvinhas aqui dessa vez assim, da pata traseira aqui dele aqui já o pelo e aqui vai estar o pezinho, tá bom? Um pouquinho abaixo dessa linha, passou aqui um pouquinho mas não tem problema, dedinho aqui já, uma voltinha aqui um pouco maior, a barriga né ele tem aquele braço bem comprido, que vai até o chão né, ele se apoia assim com os braços pra andar muitas vezes pra correr né, principalmente assim e o outro bracinho pra cá também aí, bem típico de gorila mesmo né e o outro pezinho lá atrás, aparecendo assim, só um pouquinho mais ou menos desse jeito uma ajeitada aqui, fazer bastante pelo, bastante curvinha depois agora vamos pra parte um pouquinho mais difícil, que é a cabeça gente ele vai colocar uns detalhes pra transformar aqui, ficar mais parecido aí num gorila gigante né ó, vamos ver aqui, tem o focinho dele né, o nariz dele com esse formato aqui, dois furinhos aqui, mais ou menos assim, bem grande né uma voltinha aqui já a boca, fazer ele com a boca aberta assim a parte de baixo e os dentes assim aparecendo também e até uma linguinha ali aí bom, aqui temos os olhos é estilo kawaii, é pra ficar meio fofo só que ao mesmo tempo é meio um monstro né então vamos fazer assim meio reto na parte de cima da cabeça, do olho ó e a voltinha aqui na parte de baixo então a gente deixa ao mesmo tempo fofinho e ao mesmo tempo bravinho aqui esse nosso King Kong aqui tem o pelo né, seria o cabelo dele ali assim tudo meio desgrenhado, tudo meio bagunçado a orelha também meio grandinha aqui aparecendo aqui uma espécie de barba né bastante pelo assim aqui também por todo o corpo bastante pelo então mais ou menos esse é o primeiro rascunho aqui do nosso King Kong a gente fez tudo a lápis e agora a gente vem contornando e arrumando e melhorando esse primeiro rascunho tá como eu comentei no começo a gente na segunda-feira desenhou o Godzilla hoje então o King Kong aqui no canal então confere lá se você ainda não assistiu o Godzilla aprenda a desenhar o Godzilla e também tenho certeza que você vai gostar bom vamos contornando tudo aqui começo sempre pelo que está à frente aquilo que aparece primeiro aqui não tem tanto detalhe assim acho que o rosto aqui primeiro né a cabeça ah não esqueçam de curtir gente já deixa o joinha aí que quando a gente vê o vídeo já passou já tá acabando é rapidinho aqui os vídeos no canal cerca de 10 minutos aí você aprende os seus personagens favoritos é a gente vai contornando eu também gostaria de pedir pra vocês se inscreverem em meu outro canal que é o Vale A Pena Ler é um canal lá que eu tenho que é uma conversa sobre livro sobre filme sobre séries sobre histórias em quadrinhos tem muita coisa legal lá no outro canal vídeo aos sábados tá bom então confere lá tenho certeza que vocês vão gostar também do meu outro canal tá então muito obrigado desde já a todos vocês que estão aqui e quem vai conferir lá o Vale A Pena Ler depois também ó na hora do contorno agora a gente vem colocando todos os detalhes a gente vai arrumando não tem problema estar um pouquinho torto ali na parte do lápis mas agora a gente tem que ter certa calma certa paciência pra ir fazendo aí passo a passo na hora de contornar tá o pelo aqui todo esse contorno essa parte de volta né do personagem agora aqui nos dedinhos ó tomar bastante cuidado na hora de contornar pra não errar porque se errar com caneta daí a gente tem que começar tudo de novo tá bom aí esse o legal desse desenho assim não ser tão fofinho quanto os outros kawais que a gente faz ser um pouquinho mais estilizado assim cheio de pontas é que dá pra gente mudar também o nosso estilo aí fazer vários risquinhos e tudo mais bom vamos apagando aqui então tirando a marca de lápis pra gente poder ir pra última etapa que é de colorir gente eu na hora que eu vou desenhar eu prendo a minha folha aqui de sulfite numa prancheta tá e prendo ela também com fita crepe ainda pra que ela não saia é uma dica tá bom gente vamos colorir então já separei aqui os lápis de cor segunda-feira também a gente coloriu com lápis de cor dessa vez a gente vai continuar pintando com lápis de cor aqui os desenhos dessa semana tá é tô falando bastante do desenho da segunda porque tem tudo a ver né King Kong vs Godzilla né os dois lá juntos no filme então por isso pedindo pra vocês assistirem confiram lá também tenho certeza que se você tá aqui vendo o King Kong é porque você também gosta do Godzilla quase certeza né bom ó pintei aqui primeiro o rosto e opa pera aí me dei aqui o rosto e as patinhas e as mãos do nosso querido King Kong agora vou fazer aqui outros detalhes com outra cor separei vários tons de cinza de bege de marrom vou dar uma mesclada em todas essas cores juntas aí tá ó vamos aqui primeiro assim como eu fiz de novo com o Godzilla aonde eu quero mais claro primeiro aonde eu quero mais escuro é legal a gente pensar na hora de colorir né antes de colorir na verdade então fiz essas marcações aqui pode ser ó que seja o lugar mais claro por exemplo a luz está batendo aqui então já pintei aqui primeiro ou a gente pode fazer o oposto venho com uma cor agora mais escura pintando outras partes que seria a sombra tá legal a gente tomar esse cuidado na hora de colorir ó agora o marrom mais escuro pintando nas partes mais brancas aqui tá justamente pra dar esses dois tons de marrom é esse lápis é aquele super soft da Faber Castell ele é ótimo muito bom ele mescla bem ele mistura bem as cores mas dá pra colorir com qualquer lápis seja o normal tradicional da Faber Castell ou escolar ou de outras marcas também que eu também tenho alguns aqui tem outros vídeos aqui no canal também com vídeos de outras marcas tá tem inclusive misturando ou vendo ali a diferença de uma marca pra outra então confere lá também pra você ver que dá pra gente criar qualquer coisa com qualquer material tá bom aí olha que legal tudo cheio de marquinhas como se fosse o pelo é legal a gente pintando na direção do pelo mesmo do personagem a gente não esquece de curtir o vídeo tá acabando a gente já tá na última parte que é de colorir com mais escuro aqui quase indo pro preto vou pintar a parte interna aqui da boca dá uma reforçada aqui no pelo umas marquinhas assim uns risquinhos é meio grisalho né tem várias tonalidades assim dependendo da luz e tudo mais então onde você quiser mais escura só dá uma reforçada passar um pouquinho mais onde você quiser mais claro dá pra passar o branco inclusive pra dar uma misturada na cor ó sempre a parte de baixo aqui venho acrescentando um pouco mais de cor pra deixar um pouquinho mais escuro o nosso querido King Kong um leve sombreado olha que legal tô gostando bastante gente espero que esteja legal no vídeo aí pra vocês também com esse outro tom mais claro agora meio beige assim vou passar em tudo ó passar de leve aqui por cima de tudo meio que em outra direção pra dar uma misturada mesmo nas cores tá bom o branco também faz essa função bem bem legal tá bom gente por último pra gente finalizar aqui agora falta só a gente pintar aqui a língua e os olhos tá bom então vamos lá pintando a língua com o vermelho também bem escuro quase indo aqui pro vinho e a gente termina pintando os olhos aqui de preto pessoal muito obrigado valeu espero que vocês tenham gostado a gente tá de volta então de volta na sexta se inscrevam lá em vale a pena ler e confiram outros vídeos aqui no canal muito obrigado valeu e tchau até sexta obrigado tchau tchau